Um cansei de ficar sozinho De não ter ninguém pra fazer carinho Um cansei de noites vazias Cansei, quero amar alguém Meu nome é Leni Mário Meu nome é Mário Lê Quando eu vi o Marilei pela primeira vez Eu pensei, ai, eu encontrei minha alma gêmea O homem da minha vida Quando eu vi a Leni Mário pela primeira vez Pensei, que gata, gostosa Será que ela vai me dar logo de cara Ou será que vai ficar me enrolando Eu queria tanto que o Marilei chegasse pra mim E dissesse, ai Leni Mário Eu te amo e não posso viver sem você Como eu queria que a Leni Mário chegasse pra mim e dissesse Amor, pode sair pra beber com os amigos E chegar só quando o dia estiver clareando Se eu soubesse que o Marilei ia palitar a dente, arrotar e peidar perto de mim Sem o menor pudor, em qualquer lugar ou hora Eu juro, eu não teria me casado Se eu soubesse que a Leni Mário dormia de meia até no verão Eu juro, não teria me casado Me dá uma gastura Leni Mário Fala Fala o que? Ai, fala aquilo que eu morro de vontade de ouvir da sua boquinha Fala Aquilo o que? Ai, fala assim Leni Mário, eu te amo e não posso viver sem você Fala Isso! Faço minhas suas palavras Give me five Estou atrasado pro meu curso da MG High Tech Tenho que ir Fui! Fui! Quer ver? Agora aguenta Agora aguenta Fui! Fui!